O Partido Verde, por exemplo, que não tem que eleger o seu vereador, mas o Partido Verde tem muitas ideias boas. Nós podemos aproveitar aquelas ideias e ser um veículo de propagação dessas ideias por meio da Câmara. Eu tive, com o meu partido, com o PSDB e também com o PRB, que nós tínhamos uma coligação, eu já telefonei para todos os nossos candidatos, agradecendo, porque é uma coisa muito importante, nenhum dos vereadores de Ibuassu se elegeu sozinho. Todos precisaram da legenda. Tem muita gente que pergunta o que é a legenda. A legenda é o seguinte, a legenda é 3.125 votos. Ninguém conseguiu isso. Então, no meu partido, tanto eu como a Salete, nós precisamos dos votos de todos os nossos candidatos para poder ganhar a eleição. Então, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a eles e me colocar à disposição. Se eles tiverem algum projeto que eles querem que a cidade se beneficie com essa ideia, com esse projeto, eles poderão me procurar e eu terei o enorme prazer de apresentar esse projeto na Câmara e dizer assim, esse projeto é do candidato tal que não ganhou a eleição, mas eu estou aqui para representá-lo e vou batalhar. Eu me prontifico a fazer isso. E vou até incentivar que os outros vereadores façam isso nos seus partidos. O partido, como coligado na majoritária, onde elegeu o vice-prefeito, atual vereador Ramon Rolinger, qual a corretação de crescimento que você acredita que dá para o PSDB, enfim, a força que o partido vai ter com o Ramon como vice-prefeito na legislatura Castelo Deschamps? Nós temos a satisfação de constatar, por meio de números, por meio de votos, que o PSDB vem crescendo a cada eleição. Graças a Deus, o partido é um partido organizado, a gente se reúne a cada 15 dias, inverno e verão. Tenha ou não tenha eleição, o PSDB está se reunindo a cada 15 dias. Isso a gente se considera um partido organizado, um partido que trabalha com planejamento. E nesta eleição conseguimos eleger dois vereadores e o vice-prefeito. A ideia é contribuir com o Castelo, participar da administração. O Castelo já me procurou, dizendo que vai respeitar a proporcionalidade de votos que cada partido conseguiu, não só conosco, mas com todos os demais partidos. Isso é muito bom, porque foi o único compromisso que o Castelo assumiu com os aliados, foi esse. De respeitar essa proporcionalidade na composição do governo. Então ele já confirmou, depois da eleição, para mim, que vai cumprir isso, porque eu tenho essa preocupação também em nome do partido. As pessoas do PSDB querem se protificar, querem mostrar o seu trabalho, querem dizer para a sociedade que até agora a gente não teve oportunidade de ajudar a governar, fomos oposição, mas a partir de agora a gente é governo, queremos ajudar a administrar e temos pessoas preparadas para contribuir na administração. Então eu acredito que a gente vai ter realmente uma oportunidade muito boa de fazer o partido crescer ainda mais. O Bibação em Foco, na edição de hoje, 16 de outubro, publicou uma nota onde fontes dos bastidores políticos nos trouxeram a informação de que haveria, a princípio, um convite do prefeito Castelo Deschamps para que você, José Brasso Silveira, viesse a assumir uma secretaria. O que tem de verdade nisso? Qual seria a sua resposta? Qual a secretaria que você sentiria mais a vontade para estar trabalhando, Brasso? E se há realmente um fundo de verdade nessa informação que nós obtivemos? A gente sabe que o Castelo tem o compromisso de fazer uma equipe de governo com os melhores nomes da cidade. E ao ser convidado por ele, que eu confirmo a informação, fui convidado por ele, consultado, se eu tinha interesse, eu me sinto lisonjeado. Para participar do governo, a princípio? Para participar do governo, uma secretaria. Mas já foi especificada qual seria essa pasta? Sem definir qual seria a secretaria. Seria de uma maneira mais aberta se você teria interesse em participar do governo? Para participar, assumir uma secretaria. Porque ele também tem interesse em abrir espaço para os suplentes. Pois não. Esse era um compromisso dele. Eu acho muito bonito da parte dele isso aí. Então, para a gente fazer um parênteses, com a sua ida para uma secretaria, automaticamente o Ademir Correia assumiria uma cadeira na Câmara. Ou então, se o Ademir Correia também viesse a assumir uma outra função, o Kleber, que seria o segundo suplente. O Kleber Correia. O Kleber Correia. Nós temos interesse em aproveitar o máximo de pessoas do partido possível, e se possível, contribuir. Eu sou um homem de partido, Márcio. Eu sou um homem de partido. E eu respondi para o Castelo, que estava me sentindo muito contente com o convite dele, mas que eu ia submeter essa decisão ao partido. Então, nós temos uma reunião já do partido. Eu estou afastado da presidência do partido no período da eleição. Eu tinha pedido uma licença de 90 dias. O presidente é o Bolival ainda hoje. Mas, quarta-feira, dia 22, eu vou reassumir a presidência do partido. E nesta reunião do dia 22, nós vamos discutir a nossa participação no governo. Quais são os nomes que têm interesse, quais são as pessoas que têm o perfil para participar da administração. E também pretendo discutir esse convite feito pelo Castelo. Na verdade, o Castelo aponta o compromisso de absorver na administração o número de secretarias que a proporcionalidade dos votos que o PSDB contribuiu alcançar. Mas, para mim, especificamente... O que significa isso para o nosso leitor, para o nosso cara explicador? Porque a gente quer discutir, inclusive, com o Castelo, saber o seguinte. Vai ficar o mesmo número de secretarias? Vai diminuir? Ele pretende dar uma enxugada no... Ele próprio já disse que pretende enxugar mais. Isso tudo depende. Então, por exemplo, hoje são 12 secretarias. Se ele diminuir para 10, por exemplo, nós temos 10 partidos. Em tese, seria uma secretaria para cada partido. Mas tem partidos que tiveram uma contribuição menor. Outros tiveram uma contribuição muito maior. Então, essa conta vai ter que ser feita democraticamente. Nós não vamos ter problema para fazer essa conta. O que o Castelo veio nos dizer, e a gente está muito contente com isso, é que essa proporcionalidade vai ser respeitada. E no que se refere à minha pessoa, ele perguntou. Você tem interesse de participar da administração como secretário? Eu preciso saber, porque eu estou começando a fazer os convites. Foi a consulta nesse sentido. Eu falei para ele que iria consultar o partido e que eu quero fazer aquilo que for melhor para a cidade. Se, sendo secretário, eu puder desenvolver as minhas propostas, os meus compromissos com a cidade e ajudar a administração melhor do que sendo vereador, eu aceito. Se a minha contribuição como vereador for melhor para o Castelo, for melhor para a cidade, eu prefiro continuar de vereador. Se a minha contribuição na Câmara ou como secretário, o partido entender que eu contribuo mais sendo secretário ou mais sendo vereador, eu quero botar isso na mesa. Eu não trabalho com projetos pessoais, eu trabalho com projetos do partido. A definição caberá, então, ao executivo do partido? O executivo do partido, às pessoas que participaram. Principalmente que a sua vontade também estará pesa, né? Não, eu sei, eu até acredito que as pessoas vão dizer, e você, o que acha? Eu vou dizer o seguinte, eu estou pronto para qualquer desafio. Se for para ajudar a minha cidade sendo secretário, sem problema nenhum. Se eu tiver condições de contribuir mais sendo vereador, também não tem problema. Eu já me dou por satisfeito de ter sido escolhido pela minha cidade como vereador, como seu representante. Isso é uma coisa que eu fico eternamente grato. Eu sempre disse na campanha, a gente nunca acaba de pagar os compromissos que a gente fica depois de uma eleição. Porque a gente fica devendo muito para a cidade. A cidade acreditar na proposta da gente, isso é uma coisa que não tem preço, uma coisa que não se paga com dinheiro, se paga com trabalho. É isso que eu quero fazer. Em relação à secretaria, a pasta que você teria mais facilidade, mais afinidade para estar lidando o braço? O que você analisa que seria uma secretaria que você gostaria de assumir? Olha, é aquela história, eu quero conhecer a engrenagem que o castelo quer montar. Eu, tranquilamente, eu sou advogado, sou professor, eu poderia contribuir em mais de uma área. Não tenho interesse em ser procurador do município, porque eu acho que isso aí é uma escolha que tem que ser pessoal do prefeito. Ele vai ter ali no lado uma pessoa, talvez até melhor num técnico do que um político. Mas em qualquer outra área da administração que eu puder contribuir, eu estou disposto a colaborar. Primeiro, vamos ver se o partido me recomenda aceitar uma secretaria. Depois, vamos conversar com o castelo. Em que área da administração você acha que eu posso contribuir mais? Estou à tua disposição. Pode ser o nosso amigo. Deixo o espaço aberto para as suas considerações finais, braço. Apenas para agradecer, não só a cidade, por esta votação, mas também a vocês, a imprensa, o jornal aqui, foi um grande parceiro. Fez um trabalho de cobertura das eleições ímpares. Realmente, vocês estão todos de parabéns. Eu me considero integrante da equipe, porque voltei a... Voltou a falar, como colaborador, né? Minha coluna, né? E quero dizer que foi realmente gratificante para mim, depois de 12 anos afastados da política, 12 anos afastados das urnas, vamos dizer assim, voltar de forma triunfal com uma votação expressiva, com uma eleição muito planejada, mas uma eleição com pouco gasto, com pouca despesa, uma eleição realmente bem trabalhada. Isso aí realmente gratifica qualquer pessoa e eu quero agradecer. Agradecer, agradecer e agradecer. Parabéns e sucesso na nova legislatura ou então na nova secretaria que vem assumir. Obrigado.